Fala sobre o projeto. Uma emenda substitutiva global que está na mesa, considerando, Sr. Presidente, que esse projeto, ele estende, apenas para clarificar aqui os nobres colegas, ele estende as hipóteses qualificadoras nos casos de sequestro e cárcere privado. Esse tema foi amplamente debatido em sede da Comissão de Constituição e Justiça pela subcomissão que estudou, analisou e, ao final, apresentou uma proposta que foi aprovada pelo plenário da CCJ com relação aos crimes e penas. Embora, na parte geral do Código Penal, já existam previsão agravadora para os casos que nós estamos tratando nessa proposta, que permite a aplicação em casos de sequestro e cárcere privado, a prática mostra que não se tem aproveitado aos casos concretos. Então, a proposta, na forma da emenda substitutiva global do deputado Molon, eu penso que ela atende melhor aos propósitos da proposta que está em mesa. Atende melhor porque ela traz a regra da especificidade. Na aplicação final, a regra da especificidade é a que será levada em conta. Então, eu penso que ela é melhor do que aquela previsão já da parte geral do Código Penal. A proposta em mesa acrescenta duas previsões novas como formas qualificadoras para os casos de sequestro e cárcere privado. Acrescenta a hipótese de enfermo, em caso de enfermidade, enfermo ou mulher grávida. A emenda global apresentada pelo iluso deputado Molon, e que foi objeto de debate amplo na Comissão de Constituição e Justiça, acrescenta irmão, para ser coerente com o que está previsto no artigo 61, inciso 1, a linha E, a parte geral do Código Penal, e acrescenta ainda pessoa com deficiência, que não estão previstas. Essas duas hipóteses não estão previstas tanto na legislação atual quanto na proposta que está em apreciação na mesa. Portanto, a proposta dessa emenda substitutiva global acrescenta o caso de irmão, para ser coerente com o que já prevê a parte geral do Código Penal, e acrescenta também a pessoa com deficiência, porque é uma hipótese nova e importante ser incorporada. Foi questionado aqui o termo irmão, e no caso se for uma irmã, mas isso já foi nos debates internos aqui, e houve um entendimento de que irmão é compreendido o termo como gênero. Então está previsto na hipótese do irmão também a irmã. Com relação à gravidez, o tempo de gravidez, isso poderia ter uma interpretação prejudicial à parte. Aqui também, eu penso que o juiz, ao analisar o caso concreto, ele analisa as circunstâncias do fato. Portanto, não haveria risco à parte na análise do caso concreto por parte do juiz, na hipótese da mulher grávida. Então a proposta que eu acho que melhor se adequa àquilo que a casa pretende fazer como forma de qualificar o crime, é a proposta que está prevista na emenda substitutiva global, senhor presidente. Muito obrigado.